Oi gente, boa noite! Live sem cortes, primeira vez inédita! Cuidado com o que vocês falam! Notícias do dia, Télis postou uma foto com o Carioca Terioca, vive ou não vive? E Linguine comentou o meu casal. Então... Você não sabe quem reajuda bem, o picante da Télis. É o picante, que é o Freitas, gente, ele é isso? Mas é isso, como se vocês só ficarem uma vez? Só o Freitas chegou, é a notícia do dia? P9 acabou de vir pra dar um beijo na boca da Canta. Porque o Douglas pegou a mina dele. Não, não peguei. Todo mundo sabe, porque ela falou que tinha acordado. Duas brigaram por conta do Lucas. P9 quer beijar a Canta. Que isso? Falei pra zoar. Nós estamos aqui, vamos fazer uma descoitada dando um beijo. Falou! Agora! Falou! Você é uma mentirosa? Você não fala assim? Olha lá, ele piscou. 7,36 pessoas ao vivo. Live ao vivo. Vamos soltar a polêmica dos outros? Vamos. Pode? Não, não tem. Tinha amigo agora. É amigo. É amigo. Isso aí. Família, agora vocês vão interagir. Você aí de casa, que tá ao vivo nesse momento. Fala tudo que você tem pra falar na cara. Fala na cara. E a gente vai responder aqui na cara também. Fala na cara da Camis agora, que ela tá tomando muito hate. Agora vocês vão falar o que vocês tem pra falar da Camis. Pode falar de mim. Enquanto vocês começarem a falar, vai falar gente. Conversa aí. Ele quer ser o Vitão do Barraco. Ei, cara. Chamou de Vitão, vou deixar. Eu só tô fazendo conteúdo. Se você tá levando a série, eu também vou levar. Fora das câmeras também faz. O Freitas é feio. Mano. É muito feio mesmo. Ele não é. Ele não é feio. Eu vou chamar de mim. Ele também não é bonito. 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 Quem? Calma. Por que? Não. Sei lá. Não tenho nada pra falar sobre a Camis. E sobre mim, gente. É ótimo, por favor. Teles é muito besta. Só dá isso no comentário. Freitas Mofrango. Eu só tô lendo o que estão comentando aqui em tempo real, gente. Teles, corna. Quem quiser entrar aí ao vivo. Não é no Barraco, não. Tá no canal do Baró. Tô subitindo e multiplicando com a minha irmã. É. Ah, aqui o podcast. 108 mil bateu? Eita. Pai. 108 mil no podcast. Esqueça tudo. Foi muito bom também para os polêmicos. Esqueça tudo. Eu vi. Parte 2. Canal do Barone ou canal do Barraco? Do Barone. Do Barone. Queria ter participado. Queria ter participado. Vai ter o próximo. Eu chorei. Desmontaram o podcast já. Será que pode? É em live? Não sei. Será que pode? É em live? É? A telícia que sai beijando. Não, não é eu não que ia beijar. Aperta ali. Beijo aí. Quer beijar alguém? Eu ia dar um peão pela casa. Vai ser muito bom. O fogo saiu, né? Os meninos? Todo mundo? A maioria sumiu. Do nada. Live, live, live. 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 Tuts, 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 tuts. Tá mal vivo, hein? Live, gente. Tá mal vivo, hein? No YouTube. 700 pessoas vendo lá. Maranhe. Agora na minha namorada. Oxê! Aqui, ó. Ei! Bom jogado, bom jogado. Minha namorada, Maranhe. Minha namorada, Maranhe. A tia tá linda hoje. Loirita. Deuglitas. Querendo talaricar o bololô. Ei! Olha aqui, minha namorada. Querendo pegar a mãe da Yara. Aqui só tem talarita. Só. Você é uma. Só. Que humilhação. É meme. Quem divide, multiplica. É, foi sem jeito. Não dá ao vivo, sem corte. Então, cuidado com o sensual ainda. É ao vivo mesmo? É. Tá ao vivo. Satisfação. Que? Satisfação. Satisfação. Família. Obrigada por tudo. Amiga. Amiga. Todo mundo tá pedindo beijão. Terioca. Ai. Eu vi o que, né? É. Quem? Morado. Os meninos meninos irão de casa. Os meninos meninos irão de casa. Os meninos subiram. Os meninos também. Os meninos irão de, as meninos subiram. Estou aqui, tá? Não, as outras. Tá atentadinha aí, ó. Muito atentada. Tem dois. Muito atentada. Tem dois. Pô, você tem como deixar a gente falar aqui rapidinho? Vai pra lá? Ó, a gente é ao vivo. Ele é assim, viu? Fora das câmeras. Ao vivo? Mas tá ao vivo. Você é ignorante. Jamais. Porque eu quero falar ele. Né, que ele quer falar um negócio, vamos aqui, vem pra cá. É que ele tentou falar na cozinha, ele não falou porque vocês vêm atrás. Elas estão sensíveis. Quando eu tô doendo é assim. Eu falo, Ruivinha. Dois caras saíram com aquela... Como é que eu não me vi? Puxa, com a Ruivinha. A Ruivinha que é? A Ruivinha na gralinha? Ruiva é, na gralinha. Então eu tô sentindo assim. Só porque ele tá em casa não, tá ligado? Nossa... Já era, ele deve estar metendo ficha. Não vou baixar, não. Ao vivando. Ao vivex? Já era. Ele subiu já faz uns 30 minutos, juro pra tu baixo. Mil pessoas na live. Olha a troca, o quanto é assim? Oi, 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 oi. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Elas tá seguindo nós, velho. Tá seguindo, filho? Não tem ninguém, não. Ai, sai, sai daqui, sai daqui. Ai, menino, vai. Quer ir na esquina? Na esquerda ali, velho, tá na esquerda. Eu vou ir lá. Vambora lá, comecei. Ao vivo, mil pessoas. O Carioca tá pegando ontem. Henrique Castro! O RD doidão. Achei! Olha quem tá vindo aí. Trota dos dois carros. Não, olha aqui. Não tem como apagar. Tamo ao vivo. Um milho hoje, galera. Ó, quem te arrastou pro R dele? Que falou? Vamos. Vamos. Não, eu falei que tu tava com o vindo. Eu não sabia que ele tava com o vindo. Eu não sabia que ele tava com o vindo. Eu vou comprar mesmo. Pega aí. Qualquer coisa fala que eu vou comprar mesmo. Tá, tu comprou mesmo. Eu vou fazer mais isso. Eu não tenho como apagar. Porque tá o vindo. Deixa eu ver. Vou fazer isso, cara. O cara, paguei isso. Como ter 1.200 pessoas vendo? Comprou minha cerveja, pelo menos? Caralho, tava muito gostoso. Você só foi comprar bebida. Tá geral aqui. Tá geral aqui na garagem. Vai. Vai pra dentro. Cai pra dentro. Recuí, recuí, recuí. Pés da borra. Não fala palavrão na minha live. Noz, comendo um fruto fora do barraco, danadinho. É o povo que tá comendo. Irmão, esse conteúdo ao vivo só eu tenho. Aí, família, esse conteúdo só eu tenho. Não me copiem. Não me copiem. Meio ao vivo. Fruto no beco, pai. O povo tá comentando. Fruto no beco, pai. Fruto no beco, pai. O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Eu quero saber. Vê o ao vivo. Ah, vou entrar agora. Ah, não, mas... Já não tem como? Tem. Gente, comenta pra tela isso aqui o que aconteceu. Ah, já sei. Sabe o que eu quero dizer? É. É o que eu tô pensando? Com a mãe. É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? O que que você tá pensando? Não sei. O ser humano tem mais de, não sei quanto, 48 mil pensamentos diários. Gente, fala aí se é o que eu tô pensando. Conheci ela agora? Conheço. É a ex? É. Se livrou, irmão. Parabéns. A ex do Amido Reis. Ainda bem. Nossa. Como? Nossa. Duas mil pessoas. Cê viu? Cê viu ao vivo? Cê viu? Cê viu? Eu, Gabi, Ling Ling e 19. Ling Ling, é tão bonito. É Barão e Love Fun? Tá no canal do Barão e Love Fun. Canal do Barão e Love Fun. Não. Pô, olha quem quebrou. Ah, lá, lá. Borrar? Aí sabe. Aí sabe. Aí sabe. Tem a gente na praia, tá? Duas mil pessoas e vamo que vamo. Vamo ver quem mais mais pega aí nesse ao vivo. Ó, tô tentando. Já fecha essa live. Não, vou fechar. Ah, não. Gente. Bota aqui embaixo, por favor, Chapina. Gente, que isso. Família, lembrando que eu só bebo zero álcool. Aí não dá. Só tem um, meu quer dizer. Eu comprei quatorze. Eu comprei quatorze. Eu comprei treze, cara. Eu comprei duas. Então beba, vamos. Eu quero saber do assunto. Entra na live aí, família. Comenta pro pessoal da casa. Oi, já vai pro que é do YouTube? Nossa, só quem tava na live. Só quem tava na live viu. Quem viu, viu. Quem não viu. Caíque Castro. Fruto no bequinho. Olha pra mim. Olha pra mim. Caíque, olha pra mim. Olha pra mim. Eu sou teu fã. Eu também sou seu. Eu sou teu fã. Dá um bestão, dá um bestão. Caíque Castro, manda aquela. Que? Hã? Bom. Bem branco e fora do barraco. Tá liberado. Aí, ó. Agora. É barulho, é barulho. Vamos lá, barulho. Vamos lá, barulho. Agora eu tô assistindo. Beijão. Beijão na live ao vivo. Sem corte. Consegui, hein. Viu? Nossa. Lara Silva do barraco. Não sei. Ainda bem que o povo não te conhece, então eles não vai nem... Eles não vai nem no seu direct. Eu vou passar pros amigos dela, né? Vou passar pros amigos dela. Nossa. Fruto no beco, pai? Não, não, não. Assisteu a live, pai? Nossa. Gente, fala pra Thélis o que aconteceu. Vocês aí de casa. Vou até ficar olhando pra cara dela. Vou deixar ela ler depois. Eu e o Thaíque foram comprar bebida, rapidinho. Qual o problema? Ó. Eu fui junto. A gente montou da Lery. É. Porque a gente tá vivendo. Tá feliz com a Lery, né? Eu também. Deixa eu ver esse comentário aqui. Ó. Fruto no beco. Télis chifruda. Eu acho que isso... Ah! Tem que carregar, gente. Encheu de boca de... Encheu de boca de pelo. Tipo, do nada. Do nada. Gustavinho, pescocinho. Eu não vi. Nem eu sei quem tá entendendo. Eu não sei. Do nada eu só falei. Vou fazer uma live ao vivo. Sem cortes. Aí me arrastaram ali. Ai, eu queria saber o que aconteceu. Meu celular tá na morte nenhum. Tá na cara o que aconteceu. Tá na cara o que aconteceu. Ainda bem que eu tava sentindo camarada. Mas eu não estou vendo. Eu não posso contar? Eu, eu. Ao vivo e a cores? Ok. Calante. Quem quiser ver, só ir lá. A live vai ficar no YouTube. www.youtube.com Você não assistiu não? Que os olhos não ver, o coração não sente. Vou excluir a live. Sentindo sim. Não, não sentindo sim. Quem tá tão... Calma, deixa, deixa mais um pouco. Quem é? Quem é? Quem é? Quem que é? Gustavinho não abriu. Não abriu não, não abriu não. Ele não consegue abrir. Ele não consegue abrir. Quem é que o cara tá... Abre aí. 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 A mãe da Yara. A Yara foi embora? Ah, o Linguine querendo consolar. Ah, tá explicado o Linguine. Quando eu falo que ele quer virar o Vitão. É um chifre. Vai crescer o Linguine. O que acha? Vai virar de olho? Deixa eu ver. Eu não moro agora hoje. Não. Então beija ela. Não. 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 O que que vocês quer dizer pra Camis aí, família? Cadê, gente? Foi, foi, foi. A Camis tá enchendo a cara aqui, ó. Já ouviu aquela musquinha? É enchendo a cara. Eu posso. Eu vou começar a encolar ela ainda. Foi da cara preta, é da rosa, que tem cara. Eita. Eita. Eita, pai. Arrasta pra cima, bebê. Quer ajuda? E a Loiriana? Loiriana, vira não? Ela não quer não. Já falou. E a Ruivinha? Barone. 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 Toda a Ruiva é do 2K. Olha o que tá acontecendo. Quem é o 2K? Cadê? 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 Continua a live ou termina a live? Continua. Continua ou termina a live? Comenta. Continua. Um abraço, Rian Santos. Um abraço, Rian Santos. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não, hein. Eu não tô brincando, não, hein. Por isso que ele queria sair, o cheiro que tá ali dentro. Vai desmolar aqui pra mim. É, você é bonitão, cara. Pô, mas a menina tá me recusando tudo, cara. Também vai em você. Você tá... Tá louco, meu namorado tá incrível. Ela foi embora faz tempo. A mãe da Yara? É. Ô, baroni! Ah, ela aí, ó. Foi buscar uma cachaçinha. Quer apresentar minha mulher, baroni? Nossa, que cheiro. Na rua aqui? Ó. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Você sabe que ela é casada, né? Comigo. Tá solteira? Ah, moleque. Beijão? Beijão pra live? Ô, ô, ô. Ó, tia, cara. Oi, tia. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. É a dos 22 anos dela, cara. Dá uma voltinha, tia. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Qual é, tia? Quantas School Beat cê bebeu? Uma. Ó, pode ser pausa, hein? Qual é, tia? Ó, pra você, não fique de olho na minha mulher, não quero muito ela aparecendo na câmera. Tá bom, tá? Desculpa. Vai falar que a tia não quer dar um beijinho no novinho. Fala a verdade. Ih, Lucas. O Lucas não quer saber de ninguém. A loirinha é do Bololu. Eu sou de ninguém. A Mayara... De ninguém. E o RD? Aí, RD. E a Ruifinha? E a Ruifinha? Não? É o Ruifinha. Ó, o casal barão. Ó, o casal barão. Ó, o casal barão. Ó. Mas já tá traindo? Você tá traindo a tia? Eu tô acostumada. Tô louquinha. Me quero te ligar com o ciúme dele que não está na mão dela. Não, tia. Qual o seu nome, tia? Eu não quero ser meu marinho hoje, tia. Cadê a Félix? Não, tia, não. Não, tia, não. Como é que é o Facáptimo? Meu avô. Meu avô. Meu avô. Esse é um sem livro. Lara Silva depois... Ai, meu sexy besta. RD? Tão falando que o RD não tem atitude. Olha aí, olha O que é isso aqui? Nossa, você tá brava Com você? Não quis passar no teste da amizade comigo não Eu falei pra ser minha amiga, eu tenho que ficar comigo Ah Agora, agora O teste da amizade Entendi E essa aqui, não fica por causa do que? É velha nada Um selinho Vai tia Olha a cara dele de quem quer Dá um beijinho no rosto Vai tia Você vai pegar as sapinhas e você beijar essa aqui Mentira Ela parece com umas perebas na boca Cozinha? Caraca do meu Oh, oh barulho, meu amor me esculachou agora Você viu? Um beijo na bochecha Olha lá, beijão na tia Todo mundo tá comentando Beijão na tia 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 Beijão no amor, beijão no amor, beijão no amor. Ela tá esperando sua atitude. Ela quer... Atitude, irmão. Vai, atitude. Deixa ela dar um biquinho. Dá um beat, então, tia. Dá um beat. Olha aqui a tia, bem rápido. Dá um beat. Cara, isso aqui é... A bitoquinha aqui. Não. Aqui, dá nele. Tia, se você dá uma bitoquinha nele... A loirinha da ONU Lucas. Agida no Richard. Agida no Richard. Não, não beija, tia. Shhh. Você não beijaria nenhum daqui? Que triste. Eu tô de boa. E você? Lucas, Luquinha. Que bom do louco. Que bom do louco, caramba. Qual você pegaria? Tá mentiroso. Não, tu dá uma bitoquinha nele, parece mentiroso. Cariocas. Vou ficar careca de dom, mas também não. Não tem nem... Freitas, 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 freitas. Você ouviu? Meu Deus. Ainda bem, eu não preciso. Tem a minha mulher aqui do meu lado. Desliga o FIFA. Desliga o FIFA. Desliga o FIFA. É o Barone. É o Barone. É o Barone. Aqui, o Barone. O Barone. Vou colocar a minha mãe nisso. O Barone. Olha aqui. Já fala pra mãe dela fazer o vídeo lá. É. Já manda fazer o vídeo. Agora. Agora. É o Barone. Eita! Ô, barulho, barulho! Assistiu a live do começo? Não assistiu? Perdeu, perdeu! Por que que a gente não pega eles três? Hã? Quem? A Yara. Cadê a Yara, afinal? Tem coragem? Tem coragem? Então vai. Ela tá te olhando de um jeito, que ela só tá esperando a sua... Ó. Ó. Fala assim, ó. Pra mim te dar um beijo. Dá mais um beat, dá mais um beat. Ô, barulho! Barulho! Faz uma cantada, tá? Faz uma cantada, tá? É o jeito que ela te olha? Qual é, tia? Tu não é a... Vai, limpa a boca, limpa a boca, vai. É. Fala assim, tia. Você tá bafurando o creme? Tá viajando, tia. Vamos, barulho! Vamos. Mas cadê? Gustavo, começa a discutir logo, mano. A terceira pessoa. É mulher, já, cara. Aonde ele tá, gente? Ele quem? A terceira pessoa. Falaram linguine bafudo. Ah, linguine bafudo não tá, não. O Anderson Júnior, linguine bafudo ele tá mandando. O Anderson Júnior, linguine bafudo ele tá mandando. É de verdade? Tá precisando mesmo. Bom dia. Cadê o carioca? Cadê o carioca? Cadê o carioca? Então, vamos lá. Vamos buscar ele. Vamos buscar ele. Vamos buscar ele. Vai. Vai. Pedi o vídeo da mãe. Você já pediu o vídeo da mãe? Ou tu quer que eu pegue? Vai lá buscar o carioca. Vai. Vamos lá. Cadê o carioca? Cadê o carioca? Cadê o carioca? Cadê? Cadê? Desculpa. Deixa eu pegar só uma cervejinha. Cervejinha zero álcool, tá gente? Vocês sabem que o pai só bebe zero álcool. Eu não vou mostrar porque as vezes vai tudo no YouTube. O YouTube é meio estranho. Ruiva sem sal. Bom. Eu não posso comentar a minha opinião. eu não posso comentar. Tá, eu não posso. É que eu vou mostrar. É que eu vou mostrar. É que eu vou mostrar. Essa é a mão de cima. As pessoas vêm. Querem? Eu vou mostrar pra você chegar aí. Ô. O cantinho caiu. Caralha. O que eu vou fazer aí? Oi, o que eu vou fazer aí? Oi, o que eu vou fazer? Opa, já tá? Não, tô falando... Olha, o cantinho caiu agora, olha. Olha, olha, olha. Olha lá, olha lá. Olha bem pra cara. Olha o que, gente? Mais briga. Mais briga. Que briga? Que isso? Tá louca! Quem é linda? Eu vi o comentário de linda. Vocês vai beijar antes de eu finalizar a live? Tia, dá um beijo aqui, ó. Cadê a Yara? A Yara? A Yara e o Lyson sumiram. Tem alguém no estúdio? Não, tá lá não. Na laje? Foi na pizzaria. Eu vou ir lá. Foi na pizzaria. Não, eu vou lá. E a gente tem a porta? Não. Porque vai fazer muito barulho lá. Fecha a porta, amor. Lógico. Eu vou lá. É, carioca? Acho que não era pra ter acontecido isso. Ops. Fui comer do fruto na laje, pai. Ops. 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 Olha lá pra baixo. Lá pra baixo onde? Aqui. Por quê? Ixi. Ixi. Ops. 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 Oi, Chirupita. Aí. O 2K tá soltando água lá de cima. Sobe lá. Ele tá... Ele tá assim. Tá doidinho. Aí. Tem gente vomitando lá da laje, ali pro quintal. Vai lá cuidar. Mas vocês vão fazer muito barulho na laje no vizinho. Quando ele descer, vocês... Daqui? É. É, alguém tem que descer com ele, hein? O P9 tá lá. E se o Jovem Autor é, eu vou te mostrar. Alvi. Alvi, conhece o Alvi? Alvi Vex, pai. Será que essa madrugada foi da hora? O que é que eu vou? Live de 30 minutos. Parou a live? Não vou parar. Fazer uma hora de live. Conhece o barulho? O barulho, faz? O que? A Yara sumiu, mano. Cadê a Yara? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá lá por trás. Nossa. Tem alguém gostando aqui. Sorte que não dá pra ver o que é. Acho que depois dessa live o cara não vai mais falar comigo. Casal Zex, pai? Casal Zex, não existe mais casal. Tô tentando conversar com ela numa boa, me reconciliar. Mas não tem ele, você não é mentiroso pra que ele se implicasse. Pai, eu vou falar, tá na live? Tá. Vou falar, deixar bem claro. É o seguinte. Ela falou que ela é solteira e pode ficar com quem ela quer. Você sabe? Eu também. Mas por que que ela implicou que eu liguei lá pra ele? Porque. Quero que eu sou solteira. Mas por que ele falou pra mim assim, ó. Não converso com ela, não sigo mais ela. E seguindo a menina e falando com ela. Pra que ele mentir? Mas se eu mentir, mas não me implica, não implica comigo que você fala pra ela. Só você fala a verdade. Não importa. Mas mesmo se eu tivesse mentindo, isso daí não é, não é, não é, não é coisa minha. Não tem, não devo satisfação pra ela se eu tiver mentindo ou não, certo? Ela falou que ela é solteira e ela pega o que eu quiser. Eu pego o que eu quiser. Se eu liguei pra menina. Se falou que é solteira e pega o que quiser, já não tem cobrança. Entendeu? E por que que ela ficou implicando só porque eu menti pro negócio da menina? Ela não devia nem dar satisfação pra ela que eu liguei pra menina. Ela perguntou assim, por que que você ligou pra menina? Ela não devia nem ter perguntado, certo? Porque eu não devo satisfação. Certo. Você não acha disso? Eu tô certo? Mas por que eu só entendi, eu não briguei pra gente, eu brindei porque você mentiu. Ela me falou, ah, eu liguei, ué, liguei. Mas ela falou, mentira, foi a Giovanna, foi a Gi que ligou. É porque ele tá tão acostumado em mentir que é por impulso. Mas mesmo se eu tivesse mentido... Mas confessa. Ligou ou não ligou? Eu liguei pra menina. Então já era. Pronto. Saiu da mentira. Eu sei, irmão. Mas aí você já tá pensando no seu contra-ataque. Você já tá pensando no seu contra-ataque. Não, eu liguei. Você errou. Não, eu liguei. Não é questão de dever satisfação. Eu acho que isso daí é respeito porque você pegou o celular dela pra ligar pra outra. Então não é de dever satisfação, é falta de respeito, irmão. Foi. Então. Pra colocar. Tá. Mas certo, agora... Ai, ele meia depois ficar ferindo. É. Ai, me desculpa. Não, não quero. Não, eu só tô... Ao Vivex. Ela falou que não quer mais nada comigo. Não quer nem amizade. Eu olhar, ver ela. Não quero. Olhar do lado, nem falar, certo? Aqui ela já tá errada. Aqui não pode ser assim. Mesmo se a gente não pegar, a gente tem que ter amizade. Porque nós tá trabalhando na mesma casa. Ô, louco. Qual o cara falando da mãe aqui? Não dá pra duas pessoas. Falou que sua mãe nasceu pelada. Olha as ideias dele. Lógico que ela nasceu pelada. As ideias. 4 mil pessoas. Ao vivo. Mentira. Olha. Nossa. Você sabe o cara? Eu que arrumitou. Dá bem que eu não cheguei falando que eu tô com a falar. O quê? Não vou falar. Vou falar com a câmera. Então vai. Vou ir pra lá. Vamos conversar aqui, Davi. Olha lá. Olha lá. Você não. Olha lá. Agora eu vou ficar, vai. Tá, eu queria conversar com nós três aqui, certo? Com a Gabi? Não, é. Nós tudo aqui já pra resumir isso. Certo? Vamos lá. Fala. Não, ela tá aí. Eu tô fazendo certo. Pra não dar briga depois. Fala o negócio. É o seguinte. Quero ser seu amigo e gosto de você, certo? Você gosta de mim? Ó, eu errei de ter ligado pra menina. Só que como você falou, você é solteira, eu sou solteira. Eu não levo satisfação. Claro. Pra resumir essas ideias. Você quer continuar comigo tendo uma amizade? Amizade, mas não vem do papo de querer ficar com ele. Não vamos mais ficar. Isso, tem certeza? Absolutamente. Absolutamente. 4 mil pessoas fazendo isso? 4 mil pessoas. Não é só com a Gabi que você tá falando, não. Tá. Você tem certeza que não quer mais ficar comigo? Aí eu já vou ficar com você, eu vou me instar mais. Mas a gente pode conversar e resolver isso. Não, eu posso me instar mais. Por que quando você não briga, você não é assim, amor? Você tá danassado. Briga é o quê? Quando não é no briga, você não fala, vamos. Você quer, entendeu? Eu já passei por isso. É, eu já sou bloqueada. Entendeu? Eu já... Quer terminar agora? Ah, a gente joga com esses caras. Já era, terminou. Parou, né, Galinha? Ô, acorda aí. Tá falando comigo? Por quê? Parar com o quê, irmão? Oxe, eu não posso filmar. Hã? Eu não posso fazer uma live na casa de conteúdo? Irmão, primeiramente que eu nem sabia de nada, quem me levou lá fora foi RD. Ué, eu nem sabia que ele tava lá fora com a outra mina. Enfim. Peço de passar pano. Não. Ó o que eu comprei. Deixa eu dar um traguinho. Ganhei na parceria hoje. Chegou agora. Acho que todo mundo... É ruim? Horrível. É morango por kiwi. Gostosinho. Tá saindo de maçã? Tá mentindo. O Richard? É, a cara já deu pro Richard. Que ela descobriu que o carioca ficou com a outra menina. É, a outra menina agora tá fingindo que tá mal. Como? É sempre ruim, né? É tudo... Doida. Ou é o que você fala. Quem que tá limpando? A outra ruiva doida. Eu sigo no ao vivo até dar uma hora. Quem não quiser ser filmado, se tranca no quarto. Quando tiver aliança no dedo delas, aí pode ficar por lá. É, alô... Ah, com luz. Amiga, eu não tô de boa. Falei que eu não sou de boa. Então beijo, RD. A gente tem choque do bololô. Não é em choque. Essas meninas é muito devagar. Não, eu sou rápida, amiga. Você sabe, é porque eu não tenho opção. Senão eu faria. Olha o Lucas. Ô, barato. Minha filha me deu medo. Não. Oi, irmão. Seu prova. Olha o bagulho de chocolate aqui, ó. Beijo. A mãe? A mãe? Não, a mãe ainda não. Meu namorado. Ainda não. Ainda? Você apaixona? O Nayar, sabe ali em cima. A papulha vai te pedir desculpa. Ela falou que não tava falando o que a gente tava falando do foco. Você é gopro. Ah, pronto. Carioca doida. Porque sim. Você já aprovou, já. Sim, você que pegou amigo do Carioca. Não quis. Quem pegou? Não, Lucas. Não, Deus. Não, não sei. Mas ela fez normal. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Tá um selinho, então. Que bom. Camei. Dona do videogame. Dona do videogamei. Sei lá. O povo tá pedindo live de uma hora e de soltar 35 minutos. Uma hora, então. Então, até uma hora tem que pegar... Não é por causa do que a gente fala, não. Porque eu não tô diferente com o Caioca e o Antônio Caravo. Não tem nada a ver. Até uma hora tem que pegar o amor da Guerra. Ela já não deu medo. Ah, eu queria beijar também. Já comi o quadrasto dela. Quer beijar? Mas não tem muita opção. O P9 já... O P9, então. E o P9? Nossa. Vai colocar um flash. Vai ficar afogadinha. Vai um flash. Vai ficar afogadinha. A cara do Atélice. O que tá acontecendo aqui? Deixa o Atélice te contar um negócio ali. Ai, parou. Não, Felipe. E o filho aqui de vela? Vai. Olha o que ele. Olha o que ele. Olha o que ele. Olha o que ele. Nossa, eu quero... Segue golfando, olha lá. Eu acho que eu vou abraçar o Atélice. Vai. Eu acho que eu vou abraçar o Atélice. Olha a cama. Não, sai de perto. Se quiser dar mais nada naturalmente. Você vai ficar forçando. Nossa, que nojo. Tô meio nojo de você. O cara não é muito lindo. Oi, oi. O quê? Sai da frente. Sai da frente. Vai lá cuidar dele, Atélice. Vai lá cuidar dele, Atélice. No final é a fiel que permanece. Vai lá cuidar dele, Atélice. No final é a fiel que permanece. Vai lá cuidar dele, Atélice. Quer dormir com ele, Atélice? Oi? Quer dormir com ele? Tô meio nojo, Atélice. Nossa, eu tomei banho. A chorupita. Nossa, pra lá. A chorupita e não lá. Não, pelo amor de Deus. A chorupita. A chorupita. A chorupita, a chorupita. A chorupita, mas o meu vômito dele. Tomara que ele não venha e saia ao vivo. Porque solta o Gustavinha ali com seu olho. Apaga isso daí, Gustavinha. Gostei dessas lives da madrugada, hein? Muito. O Paranel, o que a gente não aguenta. Grava aí, o que a gente não aguenta. Ele mete o maior marrão aqui, tem aqui, tem aqui, tem outro. Não aguenta lá como ele tá. Tá bebendo mais ainda. Bebendo água. Gente, eu falo que dá porque eu já passei mal assim, assim, que é mal ruim. Você tá empurrando com o pé, mano. Você passou mal, mas você não paga ele. Nossa. Ele me tava direto. Ele empurrou aqui. Olha lá. Vai querer pegar de bravo. Vai querer pegar de bravo. Ele empurrou com o pé ainda, mano. Isso aí que não aguenta. Não, não aguenta mais. Vamos, então. Larregado. Larregado. É água, é suco? É água, sim. Larregado. Vou beber mais. É suco? Eca. Não pode parar de beber, mano. Pode beber, perdeu. Já acabou. Eu sou foco. Eu aguento. Vai cuidar dele? Lógico que vai. Vai. Deu o quê? Para de ficar no Nino, cara. Ai, gente. Sério. Não, mas não. Agora é sério. Não, não. E aí, noventinho. Não, agora é sério. Tô bem já, tu me suco, cara? Tério, olha só. Não, agora é sério. Não, agora é sério. O cara quer derrubar a minha live, bô. Falando de freitas. Ele, ele. Eu tava pensando como o povo freitas é mal, pô. Não, não. Tô só falando. É, o bom que se ele vomitava, vai indo direto no Gustavinha agora. Ai, vem. O povo tá pedindo uma hora de live, só tem 40 minutos. Eu falei que o freitas é mal, pô. É, bonitão. Eu liberei pra vocês dormirem juntos. Olha, Maranhão. Olha, linguiça. É. Pô, foi que foi uma mulher que foi uma bonita. O cara fez essa live. Ó, fortão. Gente, parece que tá um menino. Não quer ser filmado, vai pro estúdio. Ai. Tchau, irmão. 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 Adivinha quantos o pessoal tem na live? Duas mil. Quatro mil quinhentos e sessenta e duas. Ele já perdeu um cartão. Ó, quase caiu a porta do nosso quarto, amor. Ai, lindo, cara. Tchau, irmão. É que o nome dele é Caíque. Caí. Caíque. 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 Caíque, Caíque. Meu. Pai. Essas horas, Cotinho. Fala pra ele, é Sazora, Codinho Gente, o Caio O Caio tá me levando pra cá Quem? Não é ano que vem só, que vocês falaram? Vocês não, por mim ele vem esse ano Então, manda ele vir esse ano, aproveita que dá tempo Convido ele pra festa da Lope Será que tá me levando? Não, porque ele é a segunda Oxi, vai embora já? Sim, minha mãe não quer dormir sozinha Minha mãe é da graça dessa Dormir sozinha Eu acho que foi o Gustavinho A cara de cama arrependido Nossa, cuspiram na máquina dos caras do vidro Ele veio no homem do vidro Tchau, Gabi Vai, bebê Cucu Tadinha, ela tá limpando Bom, eu vou sair daqui porque a gente tá fazendo muito barulho E eu esqueci dos vizinhos Vamos lá pra sala Vamos lá pra sala Vamos lá pra gente Deixa ele, vai Um beijo pra câmera Um beijo Que nojo Que nojo Vamos lá É A culpa é da beach Dá um beach aí na beach Dá um beach aí nessa beach Dá um beach aí Não dá uma só beach Eu bebi duas Cuida do cara, irmão Tira que você te cuida aí Que tá sentado no chão Olha quantas pessoas tem Gente, o que vocês acham dessa situação com a minha pessoa? Deplorável O que que é deplorável? Pior que eu nem de sars Tipo, eu tenho de tichinha Não é nem pra Com a perda do coração O povo tá pedindo duas horas de live Vai ser duas horas de live Então vai ser boa De live Nossa, ele é um ET Os caras ficam A membro fica carente E aí? E aí? Não, mas eu Eu já sou carente Não gostou não? Poxa, Lucas Poxa o que é também Não, 40 minutos Ele está pedindo 3 horas Aí eu duvido Aí eu duvido Serio, Serio Palais Serio Palais Serio, Serio Serio, Serio Então vai De alguma mina É Nicole Deixa logo, Pax Um selinho Da Nicole? Nicole não tá nem aí pro senhor Nossa, da Nicole Falou Falou E aí? Dá um beijo na boca de Josh Não, gente Deixa o beijo na boca O que é? Porque isso é a foto Não, é a foto que eu Vou lá pro Dani o meu amigo Ai, ai Ele tá pior do que ele Eu chegava nele Oi? Desliga essa live, cara Você aposta Amanhã Ele vai Nossa, vai ficar muito bravo Deixa eu ver os comentários Deixa eu ver Tô falando de mim Vou ficar filmando o Josh Enquanto elas veem Nossa, é gay Conheceu a pele Desliga essa live, cara Desliga essa live, cara Bora, Kaique Sobe, bora, bora Sobe, sobe, sobe Sobe Bora, sobe Boa noite, família Eu acho que vai dar tudo errado O que passa na cabeça dele? Caiu que eu não Ó, se na festa da lobby você não fica pior que isso aqui, você tá bebendo errada Oi, mentiroso Vem aqui, por favor Vai, Celinho, pra você já tá com ele Me dá a mão aqui, cara Vai ajudar ele Vai deixar a mão cair Aí é, Celinho Vai ajudar a mão por isso Ele tem o estúdio de ajudar rapidinho Vai ajudar ele Vai sair Ela não vai cair Eu volto em dois minutos Eita Tá liberado Me junto Uhul Posso, pai Sozinho Não Tá, Pamela Não É dormir Dormir É o quê? Por quê? Mas a Asmina não fez nada O que você fez? Mas que não é nem ruiva Que cor que é isso daí? É rosa? É rosa de votação Todo mundo vota mais rosa Até a sobrancelha Que tudo Você falou que você quer ficar ruiva? A mãe da Yara, Gustavinho, mané Ô, Baroni A Gabi proibiu ruiva No barato De 2022 Baroni De que morena? Pinta o cabelo Ai, eu ia fazer merda do meu cabelo Porque quando ela era ruiva Ela era muito safada E tava solteira Aí eu tenho trauma Eu não gosto de ruiva Que loiro que eu? Deixa o cabelo pretinho dela A Gabi que eu conheci Tá ótimo Ela tá indo embora Ô, Maria de live Já, já E família Ah, não, mas agora não, parceiro Porque os grave vai vazar tudo O Carioca já foi pro estúdio dormir É, falar pra ele amanhã se ele quiser Ô, vamos fazer uma madrugada na Love Funk A Love Funk de sábado e domingo fica vazia E eu levar todo mundo pra lá Hoje? Não, hoje não Amanhã Amanhã já é Só porque eu não vou seguir Uma madrugada na Love Vou levar todo mundo pra Love Funk Passar a madrugada Só vai ver povo se trancando no estúdio Nossa Vamos brincar de labirinto Lá parece um labirinto Lá é muito grande Fala pra ela Vamos, vamos aprender de tal Vai ser legal Comprar umas máscaras Se espalhar Se torna os outros Ô Gustavinho quer dormir com você Ele falou Cachoeira E 2022 não vai ter mais luíva no barraco Eu vou ficar morena Eu fico morena Pela Gabi Pela Gabi eu fico morena Ainda bem que eu sou morena E a Lara Silva E a Lara Silva aí da Shopee Olha lá Se ficar com você Essa também Você falou pra ela Vou dar o vídeo Pode deixar ela Vou dar o vídeo Não Não Todo mundo pedindo Põe no estúdio Põe no estúdio? É E eu fazendo uma Gente Vai 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 Só mais dez minutos De live Vem família Uma horinha Uma horinha Ainda bem que Então fala Beijo Óbvio Que não Duvido Óbvio Vem Óbvio 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 Fim Me chamou de Bocagem Yeah Teles o povo tava todo pedindo pra ele ir lá atrás pode fala que mentira eu acho que a velha tá mentira tá funcionando aí eu falei assim mas você foi um dia que tava bem aí ele falou assim eu tava bem muito mal aí ele falou pra desce eu tô em paz eu tô suave de verdade sabe de alguma coisa ele falou que você tava pensando em calma aí eu apaguei a luz ele tava dormindo agora eu pensei que ele fosse alguma coisa pra gente tomar agora eu posso falar por ele por ele pelo meu amigo ele tá zoando pode posso falar por ele eu acho que ele tá dando problema mentira você tem até chegar na sua casa pra você mandar o vídeo do pai da Lara Silva da mãe quem tinha que pedir era o carioca você que trouxe carioca que mandou trazer não mas você que trouxe ela com ela então você já pede aí que ela tá falando com a mãe dela ali né então já pede minha mãe tá lá no portão vai lá vai lá aí você é casada você é bagulho tchau 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 amanhã hoje eu gostei dessa Mayara Mayara E agora eu tô solta, agora eu tô solta. E eu vou vir mais... Esqueci aqui. Deixa eu filmar isso agora. Só assim... Abre a câmera. Qual se dá? É a senhora pra beijar o linguinho.